Rapaziada, em março do ano passado, a Valve lançou a Prisma 2 Case e na Caixa Versa K, que mano, desde lá, eu sempre, mano, a Caixa lançou e eu elogiei muito essa skin, tá? Que é a 47 Phantom Disruptor, uma skin diferente, tá ligado? Nunca teve nada parecido no CSGO, na época eu fiz vários vídeos sobre, só que eu nunca adquiri essa skin, eu sempre elogiei muito, mas nunca comprei uma com um float bom, não está de traque nada. E aí muitas pessoas até falaram, ah, a prova aí que o cachorro compra a skin pelo preço e não por gostar, né? Tipo, a K é barata, ele não quer ter. A Fire Serpent FE é cara, ele quer, né? Enfim. Gosto é gosto, mas é óbvio, eu sempre deixei claro aí minha admiração por essa skin e realmente nunca comprei. Porém, não é porque se tornou uma skin barata e eu estou aqui por status, não. Porque, mano, como eu disse, ela é diferenciada, tá ligado? A gente nunca teve algo parecido no CSGO. É uma skin preta, com uma ilustração, um pochete de detalhes, várias cores que se destacam ao mesmo tempo e eu não conseguia pensar em nenhum kit de facluva que combinasse com essa K, né? Eu nunca pensei em nenhuma skin que combinasse com essa K. Essa era a grande dificuldade. Por exemplo, essa minha Headline vai muito bem com a Max Red, por exemplo, a Fire Serpent vai muito bem com a Emerald Web, a K com Titan vai muito bem com a Luva Azul. Essa K é bem com o quê, né? Enfim. Descobri agora, um ano depois. Preciso mostrar isso pra vocês. Talvez seja a maior combinação de luva e faca e AK do CS. O combo é perfeito, ó. Kit Aqua com a Phantom Disruptor. Eu vou mostrar como que isso fica. É God. É God e fica uma dica aí de skin de AK barata pra vocês. Ó, rapaziada. Tá aqui, ó. Kit Aqua. Vocês conhecem. Padrão. Luvinha Overprint. Bayoneta Gamma Doppler Phase 3. Com esse azul Aqua bem posicionado aqui próximo da luva. E, mano, fica muito show. Tem contraste. Ao mesmo tempo, tem combinação de cor. Mano, isso tá surreal, velho. Isso tá muito God. Tá maluco. E é aquele tipo de skin que não precisa de craft. Não precisa de nada. Promfoil, nada. Nada. Ela tem que tá pura. Só com float bom. Olha isso. Tá sensacional. Aqui no escuro vai destacar, ó. Falei. Cê é louco, mano. Tá maluco. Olha isso. É, eu tô apaixonando. Vou atrás de uma Star Trek com float bom e deixar aí na coleção porque tá muito God disso.